Música Aconteceu nesta segunda-feira, dia 4, um grave acidente de trânsito próximo ao município de Presidente Médici, envolvendo três veículos, próximo ao posto Trevão, cerca de 5 km da cidade de Cacual. De acordo com as primeiras informações, estão envolvidos no acidente três veículos, sendo um micro-ônibus que carregava o time de futsal da cidade de Presidente Médici para um jogo na cidade de Rolim de Moura, e um Fiat Uno e um Celta. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, e segundo os policiais, o motorista do Fiat Uno é o causador do acidente. O motorista do Uno, que seguia à frente do micro-ônibus, sentindo ao município de Cacual, ao tentar uma conversão à esquerda, acabou sendo atingido pelo micro-ônibus, e teve, assim, uma sequência de colisão com os outros veículos. Música Em Porto Velho, na tarde desta segunda-feira, dia 4, um homem foi encontrado morto dentro de um carro modelo Saveiro Cross. Em uma vicial da BR-364, próximo à ponte Bate, estaca sentido Acre. De acordo com as informações, o homem foi identificado como Antônio Filho Bispo, de 42 anos. A polícia militar foi acionada e isolou o local para os trabalhos e praxe da perícia criminal. Segundo a perícia, supostamente, a vítima teve uma overdose. Os gabaritos do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, serão divulgados no dia 13 de novembro. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, no dia 13, os participantes poderão acessar os gabaritos pelo portal do INEP ou pelo aplicativo do ENEM. No total, são seis gabaritos para cada dia e seis cadernos de questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis. Uma ação integrada e interestadual da Polícia Judiciária Civil do Estado de Rondônia, com informações da Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Buritis, resultou na prisão de um dos homens mais procurados do Ceará. A Edlin Dutra Barbosa, de 36 anos, vulgo do Deca, que já responde a sete procedimentos policiais por latrocínio, homicídio, tráfico de drogas e crimes contra a administração pública, foi capturado na noite deste domingo, na cidade de Buritis, quando se preparava para fugir para a Bolívia. Um grupo de 22 pessoas envolvidas com a cafeicultura, entre elas, cafeicultores e técnicos de entidades públicas do Estado de Rondônia, viajaram ao Espírito Santo para conhecer empreendimentos de sucesso na cafeicultura, começando pela Cooperativa de São Gabriel da Palha, Coupebreu, e visitaram também lavouras de café clonal bem-sucedidas em terras capixabas. O objetivo dos excursionistas produtores foi a classificação no curso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia, selecionados através de uma chamada pública realizada pelo SEBRAE, com participação da SEAGRI, EMATER, SUDER e outras entidades estaduais.